6h37, decisão de descriminalização da maconha para uso pessoal já completou um mês. Ainda assim, há muitos debates e polêmicas em torno da questão, o que pode gerar desinformação. Vamos acompanhar uma reportagem do Emerson Willis sobre o assunto. O porte de maconha para uso pessoal já não pode mais ser imputado como crime após decisão do Supremo Tribunal Federal. Os ministros julgaram que a pessoa que carregar até 40 gramas da substância não pode mais receber infrações penais, apenas administrativas, mas isso deve ser avaliado caso a caso. O que se pode afirmar é que medidas como o cumprimento de serviços comunitários e a reincidência penal já não podem mais ser aplicadas, podendo valer uma advertência ao usuário ou comparecimento obrigatório a cursos educativos. Para o advogado criminalista Tiago Murtinho, a medida é um avanço na diminuição de desigualdades no país. Muitas pessoas eram presas em flagrante e denunciadas, enfim, pela prática de tráfico de drogas, enquanto em situações semelhantes, com a mesma quantidade, só que pessoas de diferente condição social, de diferente cor da pele eram tratadas como traficantes e outros como usuários. Segundo dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, 31 pessoas foram autuadas pelo consumo pessoal de maconha neste ano de 2024 em Três Lagoas. A maioria são homens na faixa etária entre 18 e 25 anos de idade. Segundo consta nos boletins de ocorrência, grande parte das pessoas que declararam raça e cor se identifica como parda. No ano passado, foram 105 pessoas. 78% foram homens. A faixa etária de maior concentração foi de 19 a 22 anos. A maioria, 29%, se identifica como parda. Nos anos anteriores, a média permaneceu quase a mesma, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria. Para o advogado, a decisão do julgamento pode contribuir para a redução de pessoas encarceradas diariamente. É um avanço. Ainda há muito o que se avançar em política de drogas no Brasil. A política de drogas no Brasil sempre partiu da busca do enfrentamento, da guerra às drogas, enquanto a questão da saúde pública ficou sempre em segundo plano. Verifica-se ali até durante os debates no Supremo Tribunal Federal, que foram falados sobre valores absurdos que estão em contas públicas, que devem ser destinados ao tratamento, a políticas antidrogas, e que não vêm sendo utilizados adequadamente, até por falta de previsão, falta de determinação legal de como deve se dar esse direcionamento. Então, precisamos também que o Congresso avance, porque não é essa decisão do Supremo que vai resolver definitivamente essa questão. De acordo com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, a decisão do Supremo não impacta a abordagem que antes já era realizada pelos agentes de segurança, como afirma o Major Ronaldo Araújo, do 2º Batalhão. As características, o local, como a droga estava embalada, se eram pequenas porções, se estavam aportando balanças para a pesagem dessa droga. Então, as características ali da abordagem, como o indivíduo foi encontrado, o que ele estava fazendo com a droga é que vai caracterizar o tráfico ou não. Então, se ele for se portar lá em uma porção só, por exemplo, ou então ele utilizando uma droga, a maconha ali, estava fumando a maconha, um cigarro só, apenas, então ficou bem claro ali que ele é o usuário. Então, essa droga será apreendida, caminhada à delegacia, e o delegado vai entender que aquilo, possivelmente, vai entender que aquilo é uma infração administrativa. Se ele estava aportando menos de 40 gramas, só que em porções pequenas, ele estava com dinheiro ali miúdos, trocados, com balança de precisão, então, ali tudo indica que ele estava cometendo tráfico de drogas. Isso vai ser transformado, vai ser reduzido a termo na delegacia, e o delegado, ele vai fazer análise daquilo para ver se era tráfico, se era que ele estava gravando na opinião dele ou não, e vai atuar ou não em flagrante o indivíduo. Major adverte que a decisão não legaliza o uso da substância, mas que agora há uma regulação que separa o tráfico do consumo pessoal. Essas 40 gramas, ela vai ser, vai diferenciar se é um ilícito administrativo, que as sanções serão administrativas, ou se o ilícito é penal. Mas a utilização da maconha ainda é um ilícito, ou administrativo ou um ilícito penal. Vai depender da caracterização do local da ocorrência, baseado nessa decisão do STF. A equipe de reportagem questionou se após a decisão dos ministros, houve um aumento no número de abordagens policiais que envolvem o porte de maconha. Mas o batalhão afirmou que não há dados concretos sobre isso. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a medida impacta, de forma direta, cerca de 6.345 processos que aguardam julgamento.